Ouvir Sentir O toque Os sinais Que formam cada vez mais forte O sonho de seguir A construção do nosso amor Eliminar o que era a dor E nunca mais se arrepender Por insistir em ter você Aqui Pra sempre Falhei Eu sei Mas nunca Me desliguei Da ideia de prosseguir na luta O sonho de seguir A construção do nosso amor Eliminar o que era a dor Pra nunca mais se arrepender Vou insistir em ter você Eu aqui Pra sempre A construção do nosso amor Eliminar o que era a dor Pra nunca mais se arrepender Eu insistir em ter você Aqui Pra sempre Pra sempre Já cansei de olhar Não vou esperar Tenho que seguir Sem me preocupar Fique bem aqui Deixa eu lhe mostrar As palavras que Vão fazer mudar O que alimentou A desilusão A desilusão As respostas As respostas As respostas Que Eu irei deixar Se você Cair Nessa escuridão Tente me ouvir Pois tenho a solução Se você Nessa escuridão Nessa escuridão Tente me ouvir Pois tenho a solução Tenho a solução Tenho a solução Tenho a solução Yeah, 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 yeah Quando aquela porta se abrir Eu já não sei Eu já não sei O que vai ser Se você Tentar Descobrir Eu já cansei Eu já cansei Nem vou falar Pode me chamar Que eu nem vou olhar Pois eu nem quero estar Tão perto desse fim Tão perto desse fim Tão perto desse fim Agora pode escolher A cor das flores Que machucaram Os seus sonhos Com espinhos Com espinhos De ciúmes Com espinhos De costumes Com espinhos De traição Feche os olhos Deixe a chuva cair Que eu irei Que eu irei Me proteger Quando aquela porta se abrir Eu já não sei Eu já não sei O que vai ser Solte a minha mão Me deixe cair no chão Prefiro sentir a dor Do que me entregar Ontem percebi Seu sorriso assim Não foi pra mim Pra que fingir Pode ficar aqui Livre de mim Seu mundo será maior E o meu melhor Pode ficar aqui Livre de mim Seu mundo será maior E o meu melhor Ontem alguém me ligou E até perguntou Se eu me encontrava Não percebeu o que era Eu já me cansei De ter que aguentar Esse peso vai passar Não quero mais Pode ficar aqui Livre de mim Seu mundo será maior E o meu melhor Pode ficar aqui Livre de mim Seu mundo será maior E o meu melhor Seu mundo será maior E o meu melhor É o meu melhor Pode ficar aqui Livre de mim Seu mundo será maior E o meu melhor Valeu Sem falha, vou te levar e lhe mostrar o que é amar Deixe o tempo dividir, as horas Largue tudo pra partir, agora Entregue-se aos seus sonhos dessa vez Vou contar estrelas pra você sonhar E se sentir em paz, sem pensar em ter que ir embora Coloque tudo que sentir pra fora Segurem minhas mãos, vamos voar Tente aqui, vou te guardar De todo mal, vou te fazer feliz Tente aqui, vou te guardar De todo mal, vou te fazer feliz Deixe o tempo dividir, as horas Largue tudo pra partir, agora Entregue-se aos seus sonhos dessa vez Entregue-se aos seus sonhos dessa vez Entregue-se aos seus sonhos dessa vez Olhe pra frente Olhe pra frente Me deixa em paz As coisas que eu quero mais Já estão comigo e me deixaram escolher Pode partir, pois não preciso de você Eu não lhe tenho Mas é melhor Achei que ficaria só Caindo pelas ruas Eu não mais vou ver Chorando pelos cantos Sem saber o que fazer Tenha certeza Que você foi importante Para me mostrar que sou capaz De enfrentar problemas tão normais Olhe pra frente Me deixa em paz As coisas que eu quero mais Já estão comigo e me deixaram escolher Pode partir, pois não preciso de você De fato de me deixar I semeja só Se que você não semeja Achei que eu quero mais Achei que eu quero mais Eu não me deixaram escolher Fui achar um lugar pra me esconder Quis buscar formas para esquecer Tudo que estava aqui já não me fazia bem Mesmo assim eu voltei a enfrentar O que eu não sei vou apostar Em você, em você Tente crer em tudo que eu lhe falei Pode ser que um dia estarei Onde a gente sempre quis Onde tudo era feliz E ficar ao seu lado Sonhando, acordado Vou apostar em você Em você Ficar ao seu lado Sonhando, acordado Vou apostar em você Fui achar Quis buscar Tente crer Pode ser Vou apostar Vou apostar Em você Em você Em você Esá A CIDADE NO BRASIL 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 Te acompanhar Procuro o seu olhar Preciso te encontrar Eu não posso mais esperar O cheiro que deixou O meu coração ficou Queria tanto te alcançar Lembro daqueles dias Que pude sentir O que é amar Não vou mais pensar Na ilusão Que me fez sonhar Procuro o seu olhar Preciso te encontrar Eu não posso mais esperar O cheiro que deixou O meu coração ficou Queria tanto te alcançar Perciso te encontrar Procuro seu olhar Preciso te encontrar Não posso mais esperar O cheiro que deixou Em meu coração ficou Queria tanto te alcançar Queria tanto te alcançar Queria tanto te alcançar Deixe o show Começar e tente entender Hoje é o dia que você nunca esperou viver O coração não quer mais falar A ilusão se perdeu no ar É que o jogo estava bem melhor para você Mas virei, agora sei que não vou mais sofrer Como lição Não vou mais chorar Achei no chão Esperança para voltar a ser feliz Meu sol vai voltar A brilhar Demorei muito pra acordar Meu sol vai voltar A brilhar Demorei muito pra acordar A brilhar A brilhar A brilhar A CIDADE NO BRASIL